Com minha maneia calma Se ouvirem dizer que morri Reza-lhe a Deus por minha calma Tu não penses nos teus fins Não penses em descer a rampa Não tenhas pensares ruins Mas se acaso a morte feliz também Descansa que a graciosa tem jardins Com flores para a tua cama A última estira-passo Emboura por uma religiosa Mais aqui eu faço um traço Para esta gente honrosa Deixando-me a verdade Dando abraços aos filhos da graciosa Mais aqui cinco instrumentos Mais dois cantores em terra-chã Formam assim sete elementos Nesta via E se é tão sã Representam os sete sacramentos Da nossa doutrina Nem e se é tão sã Não vai Não vai Não vai Não vai O que é isso? O que é isso? O que é isso?